Pai de Jesus e vida dedicada ao trabalho. O dia de São José é celebrado hoje pela comunidade católica e tem uma matéria especial pra você no Alerta. Acompanhe. A dona Ioni é só emoção e fé. É do dia do meu aniversário. Um dos santos mais populares do país, de acordo com a Igreja Católica, é celebrado nesta terça-feira. Na manhã de hoje, muitos fiéis estiveram na igreja. Olha, cadeiras extras precisaram ser colocadas na paróquia de São José, que fica no bairro Costa Carvalho, em Juiz de Fora. A minha fé com ele é muito forte. De acordo com a tradição católica, José foi o homem escolhido por Deus para representar o Pai de Jesus. Ele, inclusive, teria recebido essa missão por meio de um anjo, assim como aconteceu com Maria. Quem vier à paróquia de São José, em Juiz de Fora, vai ter a oportunidade de acompanhar missas de duas em duas horas. Esse dia para a igreja, para os cristãos católicos, é um dia de suma importância, porque São José é, para toda a igreja, o patrono. Então, a ele é dedicado, a igreja é dedicada, ele é o guardião da Sagrada Escritura. Além disso, outro fator que marcou a vida de São José foi o trabalho. Ele, então, foi um homem que, durante toda a sua vida, um trabalhador, um carpinteiro, um homem honesto, simples e humilde, justo, durante toda a sua vida, ele ouviu a voz de Deus, porque Deus dedicou ele ao filho único dele, dizendo, José, receba o meu filho. E José, então, grande pai adotivo, pegou aquele menino com tanto amor, com tanto carinho, e cuidou bem daquele menino. Por isso, hoje, todos nós, os cristãos do mundo inteiro, também nós temos São José como nosso pai adotivo, porque somos todos irmãos e irmãs de Jesus. Por conta da data, a paróquia de São José, em Juiz de Fora, preparou uma programação especial. De duas em duas horas está sendo celebrada uma Santa Missa. E daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, vai acontecer o repique dos sinos, onde todos nós, ao ouvirmos o repique dos sinos, vamos pensar e lembrar São José. E, neste momento, São José, então, vai dar uma volta aqui ao derredor, nas ruas aqui da paróquia, abençoando, santificando as famílias, até porque São José, ele é o patrono, ele é o padroeiro das famílias. E, assim, é as nossas festividades do dia de hoje. E, ao voltarmos, teremos, às 15 horas, a Santa Missa, com a bênção e também a unção do óleo de São José. E, assim, vamos dar seguimento. Logo mais, às 18 horas, teremos uma grande homenagem a São José. Por fim, nós vamos, depois dessa homenagem, fazer aqui, ao derredor da paróquia, uma procissão luminosa, onde toda a paróquia será iluminada pelas luzes do Espírito Santo, pela ternura de São José. E, assim, faremos o encerramento, às 19 horas, com a Missa, com a Santa Missa Solene. E, assim, faremos o encerramento.